Veja também o desempenho dos times de basquete masculino sub-13 e sub-17. O jogo da terceira rodada do Campeonato Paulista de Basquete Masculino Sub-13 trouxe atletas do Circo Militar de São Paulo para jogar contra os atletas da Hebraica de São Paulo. A partida começou e se manteve com o time visitante vencendo a Hebraica, garantindo o melhor placar no final. A gente já tem um trabalho há algum tempo, os meninos subiram desde a escolinha. É um time muito competente e acho que a gente fez um bom trabalho para ter essa vitória. Foi bom, a gente trabalhou, a gente treinou toda semana para chegar no fim de semana e dar o melhor. Jogando coletivo, todo mundo consegue jogar. É só você ir passando a bola que você consegue essa meta individual. Os jogadores da Hebraica tentaram virar o placar a todo momento. Embora a derrota nos quatro tempos, sabem que precisam treinar mais e se dedicar. Bom, acho que o jogo foi dividido em dois momentos. Um primeiro tempo mais nervoso, um segundo tempo já mais tranquilo. Acredito que o treinamento agora, o sistema ofensivo funcionando um pouco melhor. A gente vai conseguir fazer uns jogos mais constantes. A gente teve uma inconstância muito grande. Acho que isso foi determinante para o placar, apesar da elasticidade do placar. Faltou fazer as jogadas que a gente tinha planejado nos treinos e também faltou ter mais controle de jogo. Eu acho que no primeiro quarto faltou motivação e daí eles também são um time mais forte, eles treinam há mais tempo. Tirando isso, foi um bom jogo. Os familiares e amigos de ambos os clubes estiveram presentes para prestigiar o jogo dos meninos. Com a vitória ou a derrota, o importante é estar junto e apoiar. Como que é para você, mamãe, estar aqui vibrando com o filhão, jogando e ainda levando a vitória? Emoção a flor da pele, porque é uma coisa que ele gosta muito e a gente acompanha e apoia. Eu já estou há seis anos acompanhando os meus filhos, então a gente já está acostumado nas vitórias e nas derrotas. O importante é a evolução que as crianças vêm vindo. O campeonato... 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 Obrigado.